Seja bem-vindo à programação com o professor Marcos Santos. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar a associação dos elementos de tela para essa classe ViewHolder. O que eu tenho que fazer aqui? Atenção aqui. Olha onde eu estou com o cursor. Ok? Vou apertar dois enters para você ver. Eu empurrei o construtor da Product ViewHolder para baixo. E aqui eu vou declarar. Eu vou até colocar uma observação. Os widgets do layout que nós estamos vendo abaixo. Do layout que nós chamamos aqui o card item product item. Então, eu estou tomando esse cuidado para você entender. O que eu vou fazer aqui é declarar objetos para cada um desses elementos, cada um desses componentes aqui. Então, eu vou começar aqui. Private, final, IV, imageView. Ah, você tem dúvida o que é o final? Deixa nos comentários e aí eu te respondo no comentário, tá bom? Aproveita, curte esse vídeo aí, compartilha, tá bom? Obrigado. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quê? Dar o nome do meu objeto. M, control, espaço, imageView, product. Então, eu já fiz um objeto que vai se associar com essa imagem aqui. Agora, eu tenho outros elementos para declarar. Não é só imageView. Então, tem mais gente aqui. Então, eu vou fazer o quê? Private, final, o textView, né? Um textView que vai representar o nome do produto. Então, eu vou chamar M, control, espaço, textView. E aqueles meus nomes grandões que eu gosto de usar. Item, product, name. O próximo, private, final, textView, M, control, espaço, textView, item, product, price. O próximo, private, final, ratingBar, ok? RatingBar, M, control, espaço, ratingBar, item, product. O próximo, agora, eu já fiz aqui os dois textViews. O ratingBar, que é esse. E agora, eu vou fazer esses botões aqui, né? Eu vou definir o nome desses botões. Então, vamos aqui. Private, final, button, né? Eu tenho que usar a classe button. E ele vai reclamar que eu tenho que fazer o import da classe button. Então, eu faço o quê? Alt, enter, né? Para importar. Vou declarar aqui o M, contra, espaço, button, product, productQuantity, que é o da quantidade, que vai receber a quantidade. Vou também fazer quem? Um private, final, button, M, button, product, productAdd, para adicionar o produto. Private, final, button, né? A classe button. M, contra, espaço, button, product, productRemove. Então, eu tenho todos esses elementos aqui. Então, todos esses elementos que eu tenho aqui, eles estão declarados na classe, na classe ProductViewHolder, ok? A classe ProductViewHolder, que faz parte da ProductAdapter. Então, o que eu faço agora? Além disso, eu tenho que estar atento ao seguinte. A quantidade de itens do produto, ela vai aumentar ou vai diminuir. Mas é para cada linha, né? Para cada item que eu tenho. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai controlar essas quantidades. E, além disso, uma variável para apresentar o valor total na parte inferior do nosso aplicativo. Que é essa parte aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Conforme eu vou aumentando, olha, então a quantidade, uma variável para controlar essa quantidade. E uma outra variável para controlar esse total que eu tenho aqui, tá bom? Então, é importante você observar isso. Então, essas duas variáveis que eu vou fazer é para esse tipo de controle. Então, eu vou colocar aqui, variáveis de controle. Variáveis de controle. Então, vamos lá. A primeira, doble, porque é o valor do total price, né? Do total price. Eu vou definir com o valor inicial de zero. Eu coloquei zero, zero para lembrar você. Zero, zero, que é um valor decimal. E outra variável vai ser o int v quantity. V quantity. Essa variável, ela vai controlar o quê? A quantidade de item de cada linha. Então, observe. Isto é nesse contexto desse aplicativo que eu estou fazendo esses carinhas. Agora, eu vou, mais uma vez, eu vou agora construir uma funcionalidade para apresentar o preço total, aquele que aparece lá embaixo. Agora, de novo, não é o melhor local para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no código, vou fazer ele aqui e depois, mais à frente, eu vou mudar o lugar dele. Eu já falei isso no vídeo anterior, eu vou falar mais desse aqui. Eu vou mudar mais à frente essa implementação. Então, eu vou criar aqui uma funcionalidade que vai mostrar show total price. É o nome da minha funcionalidade que eu tenho aqui e vou programar ela aqui. Essa funcionalidade, show total price, ela não tem nenhum ingrediente. Ela só faz o quê? Só executa. Então, eu coloco o meu cursor aqui, aperto enter e vou declarar aqui. Vou dizer que a minha variável total price, ela tem um valor inicial de zero. Eu assumo que ele sempre vale zero, o total price. Vou até colocar aqui 0.0, para você lembrar que ele está ali em cima declarado. Vou usar o laço de repetição for. Então, para uma variável int começando em zero. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que a minha variável i é menor ou igual à minha lista de produtos, meu produto de list, ponto size. Tamanho da minha lista de produtos. Só que eu tenho um problema aqui. Se eu usar o tamanho da lista, a lista tem quatro elementos. Vou mostrar aqui para você. Minha lista tem quatro elementos para fazer o total aqui. Eu tenho que percorrer nessa lista, esse laço for aqui, esse for, é para ver o preço que está aqui e multiplicar por esse. O preço que está aqui e multiplicar por esse. O preço que está aqui e multiplicar por esse. O preço que está aqui e multiplicar por esse. Se você olhar aqui, você vê que a minha lista tem quatro itens. Size dela, quatro. Porém, eu não posso esquecer, a contagem de itens é... Esse é o item zero, um, dois e três. Por isso que eu aplico esse menos um aqui, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Essa variável i, essa variável de controle, vai aumentar de uma unidade, i mais mais. E aí eu tenho que fazer um processamento. Então, o processamento está aqui. Eu vou colocar o cursor. Vou fazer aqui o meu V total price. Então, meu V total price recebe o V total price, o valor anterior, mais o produto, a conta, o M product list, aonde eu vou pegar o elemento i, get i. Então, i vai ser zero, um, dois e três. Desse get i, zero, um, dois e três, eu vou pegar o get price, tá? Eu vou pegar o preço que é apresentado aqui. Então, eu vou pegar o preço que é apresentado aqui. Get price, eu vou pegar esse preço que está apresentado aqui. E vou multiplicar por quem? Pela quantidade que nós temos aí. Então, vamos lá. Vou multiplicar o meu product list. Usa o get i, só que agora eu quero get unit. Get unit e ponto e vírgula. Então, eu já tenho essa repetição, esse for, que é o responsável por fazer esse processamento, essa soma. O que acontece aqui? Eu vou apresentar o número formatado com o símbolo monetário. Então, eu vou fazer mão de uso de uma classe que é o number format, number format, number format. Essa classe number format, vou ter um objeto m, number format, vou dar aqui o m, number format, que vai acontecer o que com ele? Eu vou, o number format, eu vou pegar o get, get currency. Então, get currency é o formato monetário, get currency, uma instância de formato monetário. Vou, opa, aqui dentro do parênteses, vou fazer o que? Uma instância da classe local. Já até sugere lá a classe local. A classe local, eu vou dizer aqui, na classe local, eu vou passar o idioma. Então, o idioma, qual vai ser o idioma? O idioma, ele vai ser o PT, português, e vai ser o país, BR. Abre aspas aqui, BR. Repare, por favor, o language que você viu aparecendo aí, ele é automático. E o country também é automático, não precisa digitar. Então, eu estou criando um objeto de formatação, um objeto para formatar o meu valor total. Então, esse objeto, finalizo aqui, aperto Enter. O que eu vou acrescentar agora? Usando a classe string, eu vou fazer um objeto m, ele não vai sugerir nada. Então, eu vou colocar mString, string value. Então, a string do valor recebe o objeto mNumberFormat, que vai formatar o vTotalPrice. O objeto de total aqui, a variável de total. Agora, o que acontece? Nessa string, eu vou definir ela para aparecer no local correto. Eu tenho um objeto de texto, lembra que eu tenho lá o objeto de texto mTextViewTotalPrice? Então, esse objeto usa o setText. Só deixei setT, já apareceu aqui setText. E vai o quê? Dentro dele vai ser o mStringValue. E aí, o que acontece? Eu tenho essa funcionalidade. Agora, eu vou fechar aqui, que eu não tenho mais necessidade, tá bom? Para vocês acompanharem. Eu tenho essa funcionalidade chamada show total price. Essa funcionalidade aqui, ela não está atendendo as melhores práticas de programação. Eu estou fazendo aqui, porque mais à frente, eu vou extrair essa funcionalidade e uma outra que nós fizemos, que é o show setColors. Nós vamos colocar isso numa classe à parte, tá bom? Dando sequência aqui, então agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui, né? Deixa eu recolher aqui o show total price. E vamos criar aqui, né? Uma... Um escutador, né? Um ouvinte para os botões adicionar e o botão para remover. Então, eu vou fazer a lógica, né? A classe que vai ficar escutando o botão de adicionar. Então, vamos lá. Public. Deixa eu dar uma aumentada aqui na fonte, né? Public class. Clique, né? Eu vou seguir o padrão, né? O clique mais button, né? Clique mais button. Add. Então, essa subclasse vai funcionar para o botão adicionar. Eu vou implementar para ele o quê? O escutador. Então, o escutador é a partir da classe view. Ocl. OnClist, né? Então, ele está aqui. Abre e fecha chaves. Ele vai apresentar um erro. O que eu faço? Passo o mouse, espero o mouse. Vai aparecer aí o implementar método. Então, eu vou implementar o método. Então, ele já vai estar lá. O OnClick, que é o único método disponível aqui. Ok. E a minha programação começa a ser feita dentro desse OnClick. Então, observe aqui a nossa classe ClickMyButtonAd. O método OnClick. E eu vou fazer o quê? VQuantity. É a variável de quantidade, tá? Lembrado. Recebe da minha ProductList, né? Pro L, né? ProductList. Eu vou usar o Get, né? Pegar. Get, agora que vem um detalhe importante, né? Eu vou usar aí o Adapter. Lembra do Adapter? O Adapter é para ligação, para apresentar, né? Então, GetAdapterPosition. Pega do AdapterPosition. Get, né? Vem aqui para fora. Eu vou fazer GetUnity. GetUnity. GetUnity mais um. Então, a quantidade, né? Essa linha de código aqui, VQuantity. Ela pega do adaptador, né? Do nosso Adapter. Pega na posição, determinada posição, e vai somar mais um. Então, se tiver já selecionado três itens, então, naquela posição tem três itens selecionados, mais um vira quatro. Então, é isso que vai acontecer. Agora, eu vou fazer um teste com a variável VQuantity. Por quê? Dependendo da quantidade de itens, nove itens. Quando for exibir o décimo item, né? O dez itens, pode ser que a fonte passe dos limites. Então, eu vou fazer um teste para isso aqui. Se for verdade, né? Eu vou já já colocar uma expressão lógica. Faz um processamento. Se não, faz outro processamento. O que eu vou fazer aqui? No lugar desse True E, né? Eu vou colocar meu teste de teste lógico, que é o VQuantity maior ou igual a dez. Maior ou igual a dez? Hum, o que você acha, hein? Maior ou igual a dez? É dez, né? Dez, onze, doze, treze. Tá, beleza. Então, maior ou igual a dez. O que vai acontecer? Eu vou fazer o quê? O meu Button de produto de quantidade, né? O meu Button que tem a quantidade. Eu vou set size, set text size, né? Set text size, que tá aqui, ó. Set text size. Eu vou mudar a fonte dele para dezoito, é... Em... Dezoito, dezoze, desculpa, né? Vou mudar doze float. Então, eu mudo a fonte dele. Agora, se não for isso, o meu Button, ele vai ter... Não é o Edge, não é o Quantity, tem que ter que ter cuidado, hein? Sete size, né? Sete text size, dezoito float, tá? O que mais que eu tenho que fazer aqui? Então, eu já fiz o teste para mudar o tamanho. Observe, onde está meu cursor, né? Vou apertar, ele tá aqui, né? Deixa eu até apontar com o mouse, ele tá aqui. Vou apertar o Enter, vou fazer o quê? O meu Button Product Quantity, né? Que tem a quantidade. Ele vai... Vou set text para ele, vou definir um texto para ele. Abre aspas, né? Uma string, mais a VQuantity, com a variável VQuantity. Tá legal. Isso aí, eu já faço aparecer a quantidade. Quando eu vou tocando no botão de adicionar, já vai aparecendo a quantidade nele, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos mostrar aqui. Então, eu já tenho três, ó. Toquei nesse botão, adiciona, vai adicionando, vai adicionando. E ele vai aumentando aqui. E automaticamente, o preço está sendo atualizado, né? Vai aqui, vou aumentar, tá bom? Então, vamos aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar o meu Product List, né? Vou pegar, vou usar o método Get, né? Pegar o GetAdapterPosition e vou definir, ó. SetUnity. Vou definir as unidades com VQuantity. Lembrando, a minha lista de produtos, ela está na memória. Apesar de eu estar na tela, né? Eu estou aumentando, eu tenho que definir isso, esse aumento também para a memória. Então, por isso que agora vem os sete units da quantidade. Aqui, eu tenho agora que exibir a totalização de preço, né? O Show Total Price. Lembrando que isso aqui irá mudar. Vou até colocar aqui, ó. Irá mudar, tá bom? Isso aqui nós vamos mudar no futuro. O que nós temos agora é fazer o quê? É colocar o preço, né? Vamos colocar o preço aqui. Vou até deixar uma linha de espaço, né? Para lembrar desse. Vai mudar. Eu vou colocar aqui o meu text. Oi, pessoal. Você está vendo aqui esse aviso? Ele é importante para o meu trabalho. Então, peço a sua ajuda. Curte, compartilhe com seus amigos, faça comentários. Assim, você está ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo. Que programação, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Vários canais falando disso. Mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante. Então, não esquece, ó. Curte, faz o comentário para a relevância do meu trabalho aparecer. Tá bom? Então, obrigado aí. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer, né? Eu removi os espaços que estavam aqui, né? Deixou o TotalPrice. Vai mudar no futuro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui esse método, né? Que é a nossa classe que foi implementada. E vamos criar aqui, né? Vou dar dois entros. Vou criar o quê? O public class. Click myButton. Remove. Então, vamos fazer aqui o public class. Proc class. Click myButton. Remove. Que eu vou implementar a classe View. Opa, View. Ocl também, né? Oclic list, né? Abre e fecha. O quê que eu vou fazer aqui? Vou passar o mouse. Vou impulsar o mouse e implementar o método onClick. está aparecendo aqui na caixinha então eu vou fazer a construção dele já vou avisando vocês eu posso lembrar que a minha lógica pode não estar correta no remove então se você quiser testar depois a sua lógica, a sua construção depois, mudando alguma coisa e você vai perceber que tem alguma professor, você vacilou nessa lógica tem uma solução mais prática deixa no comentário desafio para vocês então o que eu vou fazer aqui eu vou fazer um teste se for verdade, vai fazer um processamento então eu já estou começando a fazer um teste repara que no no edge eu não fiz nenhum teste desse tipo então o que eu vou fazer aqui no lugar do truer eu vou colocar que o vquantity que é a variável de quantidade ela tem que ser maior que zero para fazer o processamento então o vquantity tem que ser maior que zero então vai fazer um processamento que processamento? eu vou pegar o vquantity que é a variável de quantidade então maior que zero um, dois, três, quatro eu vou pegar da minha lista do meu product list eu vou pegar na posição no get, no get adapter no adaptador get adapter eu vou pegar aqui eu acho que eu estou em cima deixa eu só colocar um pouquinho aqui para então o vquantity recebe da lista pegando o adapt position usando o get unit get unit menos um então olha só esse menos um aí um, menos um, zero então fique atento a isso agora eu vou fazer um teste um outro teste por causa do tamanho da fonte se for verdade faz um processamento se não vai fazer um outro processamento então aqui eu vou fazer um teste lógico para ver o que se o vquantity maior ou igual opa maior ou igual a 10 eu vou definir o tamanho para a nossa fonte mbutton product quantity set text set text de quanto? 12f 12V agora se não se ele não é maior ou igual a 10 então ele é menor 9, 8, 7, 6, 5 e assim por diante eu vou mudar o button do quantity set text set text size olha só comentando o erro ali em cima é o set text size 18f então deixa eu corrigir aqui porque aqui não é set text é set text size legal então agora tá bom o que mais? eu tenho aqui o cursor observe onde está o cursor observe aqui o cursor aperto enter uma vez duas vezes vou fazer o que? é o seguinte eu vou fazer um teste referente ao último item da minha lista que eu apresento tá? se for verdade eu vou fazer um processamento o que que aconteceu né? quando eu estava fazendo o código né? testando o último item que aparecia na lista ele dava um bug ele bugava por isso que eu vou fazer esse teste aí ele bugava eu vou fazer aqui o v quantity menor que zero não sei como aconteceu isso menor que zero eu vou fazer que o v quantity ele vale zero então era um bug que acontecia então isso aqui eu estou acrescentando um bug né? bug correção é a correção de um bug que eu fiz aí tá bom? e aí o que que eu tenho que fazer? eu tenho que tomar um cuidado porque eu preciso fazer a apresentação do texto do botão né? da quantidade então diminuir eu tenho que mostrar isso aí então eu vou fazer aqui meu button quantity meu button quantity set text define o texto abre aspas porque é uma string mais o v quantity isso aqui é o nosso hackzinho né? que nós temos e aí o que eu vou fazer? eu vou pegar do meu product list eu vou usar o get pra pegar o adapter position ó a d né? já apareceu get adapter position eu vou definir o set unit set unit set set e set unit que eu vou mandar o que? o v quantity e aí depois disso eu tenho que fazer o que? o show total price lembrando que esse show total price nós vamos mudar vou colocar de novo aqui ó vai mudar isso aqui porque não é um lugar correto do show total price então isso vai mudar a nossa implementação de código aí continuando agora então eu terminei os botões o código dos ouvintes do button add e do button remove então eu mudei já tenho esses códigos associados a eles agora eu vou programar aqui o nosso construtor aqui tá bom? o construtor product view holder tá? nós temos uma o product view holder é onde eu vou associar o objeto agora sim o objeto com o item que eu estou visualizando então eu vou criar isso aqui então eu coloco o cursor aqui ó observe tá? o cursor está aqui vou apertar o enter duas vezes seta pra cima então eu vou fazer assim o meu o nosso porquinho lá m m image view product ele vai receber vai receber o que? item view né? o objeto item view que está aqui ó vai receber desse objeto né? o item view find né? uso o find view by id o r ponto id ponto imagem item product list que é o nosso porquinho né? assim eu espero ponto e vigo pra ter certeza disso pra ter certeza disso o que que eu faço? eu seguro o ctrl e vou dar um clique aqui ó segura o ctrl virou link vou dar um clique aqui ele vai levar lá pro produto ó pro card item produto o porquinho então está no lugar certo tá bom? então eu estou associando o objeto ao elemento de tela correto agora eu vou fazer isso também pro já que eu mostrei ele aqui né? eu tenho que fazer esses itens aqui ó o text o text o rate e os botões então vamos lá fazer isso aqui também vamos aqui o text mtext product name então eu vou começar product name ele vai receber o que? item view item view .find view by id r.id id .text view text view vamos ver cadê o text view aqui foi text view mesmo que eu chamei? text view item ah tá text né observe hein não apareceu né não se desespera tenta lembrar ou na pior das hipóteses né você viria aqui mudava aqui pro modo split e aí você ia procurar marcava aqui ó text text view item product name tá bom? se não apareceu aqui tem problema então vamos lá text view item product name e aí vai aqui no final da linha ponto e vírgula vou fazer isso pra quem? pro meu text price não product price recebe do item view item view find view vai de r.id .text view text item product price ó text perceba coloquei underline que eu já sabia product price ponto e vírgula aqui no final da linha agora o que que eu vou fazer? eu vou fazer os botões né então eu tenho ó faltou o rating né faltou o rating vamos fazer o rating primeiro né vamos fazer o rating m rating rating bar products eu tô seguindo né pra você entender eu tô seguindo a ordem aqui né o image o text o text o rating depois eu vou pros botões então eu venho aqui item product vou fazer o que? item view item view find view by d r.id opa r.id .rating ali rating rate bar olha só eu tenho dois agora hein hum que dificuldade pra saber qual é o deles que eu vou usar hein tá vendo? rating product rating item eu acho que é o rating item eu vou colocar rating item então pra você que tá vendo agora ó rating item eu tava lá eu tinha aqui a opção né rating é deixa pra você ver tem rating bar item product perception rate product price perception então eu vou colocar esse rating item mas pra ter certeza o que que eu vou fazer? eu vou segurar o ctrl e vou dar um clique aqui ah tá na tela certo tá no carinha de nome certo tá bom e se fosse o outro professor? ah o outro ia ser pra uma outra tela de um outro layout tem um cara que chama rating né e o nome que tava mostrando então ó cuidado aí né e isso é onde acontecem os maiores erros né de associação então já tem o rating bar legal já tem o rating bar aqui agora eu vou tratar de fazer dos botões então vamos lá mbutton quantity né recebe item view find view by d r.id button product quantity tá aqui é como esse botão não tem nenhuma ação nele não tem nenhum ouvinte nenhum clique nenhum listener pra ele eu vou deixar ele aqui assim separadinho porque os outros dois botões que é o add e o remove vai ser um pouco diferente aqui ó botão add item view find né só digita as iniciais r.id .button add botão a né já tem o bruto product add ponto e vírgula esse botão esse botão ele vai ter o que? ele vai ter uma um escutador um ouvinte pra ele então vou fazer meu botão product add set ocl definir o clique né o escutador de clique dele vai ser o que? uma instância da classe click my button add ó click my button add eu podia fazer cma cma click my button add já tá aqui ó cma click my button add beleza agora eu tenho que fazer a mesma construção agora botão remove meu botão de remove ele recebe né o item view find view by d r.id r.id botão product é mais fácil digitar botão pro re assim botão produto remove muito bem ele tá aqui então deixa eu subir um pouquinho pra você que tá acompanhando ó botão produto remove aperto enter e vou fazer o set on click list dele então meu botão de remove usa o set o cl set on click list né new que é uma instância do click my button r você vê agora click my button r eu tenho aqui ele tá pronto aqui agora o que que eu vou fazer aqui eu vou pra um uso se necessário no código eu vou colocar dentro do do item view né do item view desse objeto item view eu vou definir uma tag pra ele tá item view set tag set tag você sabe que tag é uma marcação usando o contexto dessa dessa aplicação diz e aí eu vou fazer o que no item view agora é o segredo o item view é todo todo é esse carinha aqui né todo ele né o item view é todo ele eu vou definir o que o clique então a ação né o botão que quando eu tocar botão perdão né quando eu tocar nele ele vai disparar uma outra atividade então eu vou fazer o que o meu item view item view set o cl set um click listener dele eu vou mandar usar o que o on m on click listener lembra que nós criamos lá no comecinho o m on click listener eu poderia também fazer o que o item view set set on long on long click listener vai usar quem o meu objeto de on long click listener tá bom mas eu não vou trabalhar com long só vou trabalhar com click não vou fazer pressionamento eu não vou segurar então o truque seria aqui o pressionamento então eu vou marcar aqui e vou comentar essa linha de código tá bom vamos procurar onde estão os métodos que nós precisamos aqui então o que eu vou fazer aqui deixa eu fechar o código aqui né do produto view holder ok vamos ver esse encontro aqui deixa eu fechar esse carinha aqui vamos ver deixa eu fechar mais esse tá pra manter a foto achei já achei que eu precisava então estão aqui os itens que eu preciso então eu tenho aqui o produto view holder e eu tenho o on by view holder on create view holder e o on by view holder então eu vou programar esses carinhas lembra eles foram criados no comecinho né na parte 1 lá do produto adapter tá bom então eles já foram criados e agora estou voltando retomando eles pra programar então o que eu vou fazer aqui esse return eu vou manter ele aqui vou dar um enter pra empurrar ele aqui pra baixo pra poder fazer o meu código aqui o que eu vou fazer eu vou pegar o layout então entenda eu tenho on create view holder eu tenho que criar este item né toda essa caixa aqui né do nosso onde tem os elementos eu tenho que associar ele no recycler view que é aquela lista né da nossa listagem então eu tenho que criar cada um desses itens aí e é através desse on create view holder que eu vou fazer isso então eu vou fazer aqui layout opa classe layout inflator né line então layout inflator inflar o layout quer dizer encher o layout eu vou criar um objeto pra esse m contra o espaço layout inflator que vai pegar o que o layout inflator from né usando from context do m context né objeto de contexto lembram é um objeto de contexto que nós já criamos aí então criar um layout a partir desse contexto o que que eu vou fazer agora vou usar a classe view e vou criar um objeto m contra o espaço o android studio ele coloca view direto né eu vou fazer diferente vou chamar item view pra ficar mais prático o nosso entendimento então esse objeto ele é um item de visualização que vai usar então ele vai receber do meu layout inflator layout que vai ser é é inflado vai ser inflado vai inflar né vai ser inflado vai ser ele vai usar o método a ação inflate dentro desse inflate ele tá pedindo pra passar aqui como ingrediente o layout que eu quero a associação com outro grupo de layout e anexação ele então eu vou escrever aqui r.layout .cardItem então ele vai inflar o cardItem quer dizer ele vai inflar esse carinha aqui esse essa caixa aqui do layout do card né e aí ele precisa o que isso faz parte de um group aqui deixa eu mostrar pra vocês o Android Studio quando criou o código né ele colocou view group group de visualização ele diz aqui parent né principal então eu vou usar esse nome aqui parent tá bom parent no layout principal vírgula e vai anexar false né attach to root né falso e eu venho aqui ponto e vírgula então esse parent aqui é o view group é o grupo de visualização e esse é o layout que eu vou estar anexando aperto enter o que que eu vou fazer aqui é eu vou vou pegar aqui o return deixa eu apagar essas linhas de espaço den deletar elas aqui eu vou retornar repara ele retornava antes né o código colocava aqui retorna nulo não não vai retornar nulo vai retornar um new um novo product view holder né product view holder que vai usar um item view observa ele tá dizendo aqui ó item view então lembra quando eu coloquei o nome m item view aqui é por isso ó item view então eu vou colocar se eu digitar m e t já aparece o meu item view então isso tá fazendo o nosso cada cada layout né cada card view tá sendo apresentado no layout agora o que que eu vou fazer eu vou associar né os elementos da tela on by view holder com o nosso com nossa exibição e aí deixa eu só verificar aqui produto adaptar ao holder o nome que ele usou aqui for holder tá bom e aqui a posição ele chama de posição então é esse esse objeto holder e position aqui eu vou usar dentro da minha codificação tá bom então tome né é cuidado porque quando você tá usando o android studio ele já sugere alguns nomes e eu vou respeitar esses nomes eu não vou alterar tá bom pessoal não vou alterar lá no na você pode ver em outros vídeos eu costumo alterar esses nomes aqui mas não não dessa vez tá bom então eu vou colocar o cursor aqui dentro e vou fazer a programação eu vou usar a classe product opa product eu vou usar a classe product e vou ter um produto aí m contra o espaço product esse objeto product é é eu vou eu vou dar um nome especial pra ele eu vou usar product corrente entenda o seguinte on by view holder do produto corrente então eu tenho aqui esse esse carinha aqui né vamos dizer assim esse é o que é o tomate é o produto corrente esse aqui é eu tô selecionando ele tô fazendo uma ação é o banana é o produto corrente é o botão produto atual ah vou tocar aqui no produto atual tá bom esse é o corrente product né corrente product é esse carinha aqui o que que eu vou fazer com ele eu vou pegar do meu product list lembra da lista get get o que ele tá dizendo get eu sei que é a posição get position então esse get position pegar na posição zero né posição 1 posição 2 posição 3 aqui no exemplo que eu tenho aqui então position o que que eu vou fazer aqui com ele pegou na posição ponto e vírgula eu vou pegar o meu o holder né eu vou pegar o holder que é o view holder que eu tô visualizando então esse holder que eu tô visualizando eu vou usar o text view product name product name então no holder set text vou definir o texto de quem pegando o meu produto atual né produto corrente eu vou usar o get name dele então então no holder né na ligação então aquele nome que nós temos aqui né pra você ver aqui esse nome aqui price ele tá colocando o nome correto a partir da lista então do corrente pegando o nome correto o que mais que eu vou fazer tem que fazer isso pro preço então eu vou fazer aqui o holder né holder usa o o preço ah mas peraí o preço tem que ser formatado ah você quer que o preço seja formatado então eu tenho que criar um objeto antes disso então antes de fazer isso eu tenho que fazer um objeto então string m string price né vou criar aqui um objeto que vai receber da classe string usando o método formate o que o formato que eu vou passar aqui ó vou colocar um padrão de formato porcentagem ponto dois f é duas casas decimais mas não não vai estar com símbolo monetário tá bom não vai estar com símbolo monetário vírgula eu vou pegar do meu product corrente get price tá então get price o que que eu vou fazer agora o holder o holder usa o meu text view item product price set text né eu uso set text que vai usar o m string price que é o número que foi formatado com duas casas decimais muito bem o que que eu vou fazer agora eu vou colocar lembra da cor né que nós temos lá do nosso do nosso preço então eu vou fazer o nosso preço lembrando que isso que eu vou fazer vou fazer agora nós vamos mudar essa implementação então eu vou fazer aqui o holder o holder ele vai pegar o o text view product price de novo agora eu vou fazer o que com ele eu vou colocar ele um set text color usar um set text color set text color set text color o que eu vou usar aqui a classe color vou usar o parse color a passagem para cor de quem né olha só a série de código set price color que é aquela funcionalidade que eu disse para vocês que vai mudar set price color então eu espero que eu não esteja atrapalhando vocês aqui ó então set price color aqui dentro tem que colocar alguma coisa né tá reclamando que tá faltando alguma coisa eu já sei que é o preço mesmo né avaliação que precisa da avaliação para mudar o preço então meu produto list produto corrente né atual eu vou pegar o get rate né e aí eu tenho pronto aqui né é você deve estar falando assim professor tem muito parênteses aí eu sei por isso que às vezes né é importante a gente estar atento às implementações que a gente faz então se você preferir eu vou quebrar aqui ó uma estratégia né para você ver parênteses set color parênteses esse cara parênteses e aqui né você vê as parênteses que estão fechando aqui por cores tá bom acho que assim ficou um pouco melhor de você visualizar para não errar o holder aí vou apertar o enter aqui agora que eu tenho isso eu vou fazer o que o rate né só que tem o nome o preço e agora falta quem o rating então vamos lá holder né holder que é a nossa ligação vai ser o que com m rating bar item product né o nosso objeto usa o set rating definir o rating usando quem o meu produto corrente get usando get rating agora eu vou fazer o que a quantidade né tem que fazer isso também com a quantidade holder holder m rate m product quantity né o product quantity eu vou fazer o que com ele usa o set text set text de quem abre aspas é o truquezinho aqui o hack mais o meu produto corrente get unit get unit então tá aqui ele tá aqui o nosso holder vamos lá então eu terminei né esse método né on byte view holder que é pra trocar todos esses elementos que eu tenho aqui tá bom todos esses elementos aqui ah mas peraí você fez o da imagem não não fiz da imagem vocês estão vendo que eu não fiz aqui o da imagem não tem o da imagem tem o holder da imagem pra imagem eu usaria a classe glide if com alguma coisa com load né fazer o carregamento usando dentro da de tal local tá bom seria algo assim desse tipo tá pra fazer a imagem usando a classe glide aí tá bom mas eu não vou fazer essa implementação então vai ficar como exercício pra vocês tá joia então é aquela coisa né como que faz pra aparecimento já tô dando aqui o caminho é usando o glide aqui então o que que acontece agora nós estamos aí no view holder né nessa nessa ligação né nós estamos fazendo nós terminamos o view holder oi pessoal você tá vendo aqui esse aviso ele é importante pro meu trabalho então peço sua ajuda curte compartilhe com seus amigos faça comentários assim assim você tá ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo que programação né você pode encontrar em vários locais né vários canais falando disso mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante então não esquece ó curte faz um comentário pra relevância do meu trabalho aparecer tá bom obrigado aí tá bom